Mostrei ontem aqui, em primeira mão ao vivo, um tiroteio que aconteceu na Estrada dos Bandeirantes. Olha a história. Os bandidos raptaram um pedreiro na comunidade César Maia. Esse pedreiro estava sendo levado para o Tribunal do Tráfico na Penha. Esse homem é um que, quando o mosquito fofoqueiro chegou, estava sentado próximo ao carro, com as pernas estendidas. Eu até comentei, falei, tem um homem que me parece que está sentado. Teve percepção, tiroteio brutal, um bandido morreu. Olha aí. Foram minutos que pareceram horas intermináveis nas mãos dos criminosos. E no momento do resgate, um único sentimento. A sensação de que nasceu de novo. Eu estou aniversário nesse mês, dia 24 de março. E o meu filhinho vai nascer daqui a dois meses. Sabe, eu... Acho que o policial foi muito, sabe, muito bom, entendeu? Foi graças a Deus que botaram eles, sabe, no lugar certo, na hora certa. O relato é do homem que foi sequestrado por bandidos na tarde desta terça-feira na zona oeste do Rio. Ele estava trabalhando em uma obra dentro de um condomínio, na comunidade César Maia, em Vargem Pequena, quando foi abordado por bandidos armados. Teve as mãos e pernas amarradas com essa fita e colocado dentro desse veículo. Ele estava prestes a ser mais uma vítima do Tribunal do Tráfico. E eu perguntando o que eu fiz, eu não fiz nada. Eles com certeza confundiram com outra pessoa, entendeu? Eu o tempo inteiro, eu não fiz nada, cara. Eu sou morador e trabalhador, todo mundo me conhece. Segundo a PM, os criminosos estavam desconfiados do trabalhador e o levaram para o Complexo da Penha, na Zona Norte, para dar explicações a um chefe do tráfico da região. Só que quando estavam passando pela estrada dos bandeirantes, PMs agiram rapidamente. O carro utilizado pelos bandidos tinha sido roubado no último domingo, mas o veículo tinha rastreador. A seguradora, então, ao perceber a movimentação, acionou a polícia militar, que começou assim o cerco. Quando chegaram mais ou menos a essa altura aqui, houve o confronto. O bandido que dirigia o veículo foi baleado e morreu no local. Já os outros criminosos conseguiram fugir. E a vítima foi resgatada ilesa. Quando eu botei minha mão para fora assim, para ser amarrado, eles viram, entendeu? E eu disse, eu estou sequestrado, estou sequestrado. Eles vieram correndo, correndo, e eu com a mão para o lado de fora, que é para eles verem que estava amarrado mesmo. E eu gritando, eles escutavam. Dentro do carro, os policiais militares encontraram uma grande quantidade de equipamentos de guerra e armamentos. Um fuzil, duas pistolas, carregadores, dois revólveres, uma faca, três granadas, onze celulares e rádio transmissor, além de roupas camufladas e colete. O veículo usado pelos bandidos já vinha sendo monitorado pela polícia. Imagens de câmeras de segurança mostram o carro circulando por bairros da Zona Oeste. E segundo a polícia, ele já tinha sido utilizado em outras ações criminosas nos últimos dias, como em dois roubos a estabelecimentos comerciais, no recreio dos bandeirantes. A Delegacia de Homicídios da capital investiga o caso. O homem sequestrado foi levado para prestar depoimento e uma perícia foi feita no carro. Os investigadores tentam agora identificar e localizar os outros criminosos envolvidos que conseguiram fugir.